Oi gente, eu sou a Lete Pineiro, o vídeo de hoje é na Minas de Presente, que fica na rua 25 de Março, número 837 Centro Histórico de São Paulo. Então gente, voltei aqui novamente para conferir as novidades em utilidade doméstica e atualizar os preços para vocês. Vou começar mostrando essas luminárias, tá saindo R$ 32,00, ó, vários modelos de luminárias. Olha esses modelos aqui, ó, de bola luminária, R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 48,00, essa aqui, ó, essa tá R$ 46,00. São vários modelos de personagem, ó, de time, luminária de personagem de time. Aqui também tem uma variedade, gente, de relógios. Fica aqui logo na entrada do segundo piso. Eu nunca mostrei essa parte aqui, hoje eu vou mostrar para vocês. Olha esse modelo lindo aqui, ó, de relógio com utensílios de cozinha, ele tá saindo R$ 48,00. Esse aqui, ó, tá R$ 38,00, o Z Gold. Esse aqui, ó, na cor dourada com talheres, tá R$ 43,00. Esse aqui, ó, tá R$ 48,00, o preto, R$ 52,00, o branco. Olha esse aqui, que legal, esse aqui é de madeira, ele tá R$ 45,00, esse aqui, ó, e esse maior tá saindo R$ 56,00, também de madeira. Então, gente, eu achei bastante novidades por aqui, muitos achadinhos fofos e lindos. Vou mostrar tudo para vocês, tá? Esse relógio, gente, fica logo aqui, bem na entrada do segundo piso. Vou mostrar mais um pouco aqui, já vou subir. Olha esse, com a borda Rose Gold, cor de prata, tá saindo R$ 65,00. Tem esses coloridos aqui também, ó, que tá saindo R$ 50,00, esse verde. E esse outro, na cor rosa, tá R$ 52,00. Olha que lindos. Esse aqui, ó, tá em R$ 60,00, tem R$ 52,00, tem de R$ 48,00, tem de R$ 50,00. Vários preços e modelos. Vou subir agora, gente, vamos conferir as novidades. Olha aí, subi aqui a escada, já estou aqui no segundo piso. Tem o terceiro também, ó, lá em cima, onde fica as pelúcias. Olha aí, a parte terra do primeiro andar. Então, gente, vamos começar a mostrar aqui as novidades que chegaram por aqui. Olha, tem essa cesta aqui, ó, caixa de madeira baú, tá saindo R$ 25,00. As caixas de madeira tá R$ 50,00, baú de R$ 20,00. Olha que lindo, gente, essas bandejas aqui, ó, modelo ratã. Essa aqui, ó, retangular, ela tá saindo R$ 88,00. Tem a quadrada, tá saindo R$ 67,00, é essa. Olha que lindo, tem essa cestinha aqui forrada, que tá R$ 30,00. Essa redonda tá R$ 26,00. Olha essa outra aqui, ó, redonda, bandeja ratã. Tá R$ 96,00. Olha que linda, gente, pra você colocar no cantinho de café, né? Tá muito linda. Tem ela maior aqui embaixo, que tá saindo R$ 128,00. Aqui tem uma variedade de modelos de cesta. Essa aqui, ó, tá R$ 27,00, retangular. Essa oval tá R$ 26,00. Essa cestinha aqui, ó, comprida, tá saindo R$ 18,00. Tem de R$ 19,00, tem de R$ 20,00. Aqui tem vários modelinhos de garrafinha com sisal, potinhos de vidro. Olha que lindo, gente. Esse vazinho tá R$ 42,00. Essa aqui tá R$ 58,00, garrafinha. Essa tá R$ 45,00. Esses potinhos de vidro, ó, tá R$ 18,00, tem de R$ 15,00, tem de R$ 12,00. Potinhos de vidro com tampa. Tem essas garrafinhas aqui, ó, com tampa também tá R$ 15,00. A redondinha tá R$ 17,00, com tampa de cortiça. Olha esse aqui, que lindo, gente. Esse aqui, ó, potinho de vidro tá R$ 30,00. Olha que legal. Esse aqui tá R$ 33,00, esse com tampa tá R$ 29,00. Olha essas garrafas aqui, ó, que linda também, com sisal. R$ 60,00 grande, tem de R$ 40,00. Aqui, gente, tem vários modelos de potes de vidro com tampa de bambu redondo, quadrado. Ó, tá R$ 21,00. Porta mantimentos, R$ 19,00. Esse aqui, ó, tá R$ 19,00 de 620 ml, ó. Que lindos. Tem esse outro modelo aqui, ó, pote quadrado de vidro, tá R$ 22,00. O maior tá R$ 30,00, da Wolf. Olha aí, que bonito. Tampa de pinos. Vários modelos de vidrinho com tampa de cortiça, de R$ 8,50, R$ 5,00. Esse aqui é com tampa de bambu, tá saindo R$ 14,00. Esse com tampa de trava. Esse aqui tá R$ 15,00. Olha esse aqui, que bonitinho. Ele vem com uma colherzinha. É um porta-tempero. Olha que legal esse dali, ó. Tem de todos os preços. Tem esse aqui de R$ 10,00. Tem esse galeteiro aqui de R$ 16,00, de R$ 20,00. O maior tá R$ 22,00. Olha a variedade de potinhos de vidro aqui, ó, com tampa. Muito lindo. Esse aqui tá R$ 20,00. Essa chaleirinha aqui tá R$ 20,00 também. Olha esses aqui, ó. Pote com tampa de bambu, ó. Com tampa de vedação, tá R$ 13,00. Tem de R$ 12,00, tem de R$ 9,00, de R$ 8,00. De vários preços. Esses potes maiores aqui, ó, tá R$ 22,00, com tampa de vedação também, de vidro. Muito lindo. Tem esse outro modelo aqui que tá muito lindo, ó. Esse tá R$ 30,00. Esse aqui é o médio. E tem ele maior que tá saindo R$ 35,00. O maior. E o menorzinho tá R$ 28,00. Chegou aqui a parte que eu mais gosto, gente, de ver essas chaleiras lindas aqui, ó, fofa. Essa chaleira aqui, ó, tá saindo R$ 76,00 da Volfi. Olha que lindas. Com tampa de bambu. Essa é estampada. E tem essa outra aqui, lisa, que tá saindo R$ 54,00. Olha que linda. Eu adoro mostrar essa chaleira. Sempre que eu venho aqui, eu gosto de mostrar. Essa tá R$ 74,00, ó, chaleira com infusor dourado. Ó, tampinha dourada, que linda também, da Volfi. Tem esse outro modelinho aqui com alça. Tá saindo R$ 130,00. Que lindo, o modelinho de um bule. Olha que fofa. Muito linda. Olha essa aqui, tá R$ 70,00. Tem esse outro modelinho aqui de bule também, tá R$ 79,00, da Lior. Olha essa aqui, ó, leiteira de vidro, R$ 24,00. Olha essa cafeteira aqui, ó, prensa. Tá saindo R$ 45,00 da Volfi, com tampa de bambu. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda, cafeteira, prensa, da Volfi. Tem esse outro modelo aqui, dali, ó, plástico, tá R$ 38,00, com tampa de plástico e ela é de vidro também. E tem essa outra aqui, com a tampa rose gold, cafeteira prensa, ó, tá R$ 50,00 essa. Olha que linda, gente. Aqui tem vários modelos de açucareiro, ó, R$ 12,00, R$ 25,00 da Volfi. Bombonieres de R$ 12,00. Esses bolos estampados, tá R$ 70,00, R$ 36,00. Olha essas latas aqui de metal, com tampa de bambu, tá R$ 40,00 essa quadrada. Tem ela redonda também, aqui do lado, ó. Tá saindo R$ 26,00. Lata de metal, com tampa de bambu, para mantimentos. Legal pra você colocar no cantinho do café, colocar açúcar, café. Essa tá R$ 34,00. Tem essa lata, com tampa de alça, R$ 40,00, lata de metal. Aqui tem vários modelos de bombonieres de R$ 20,00, de R$ 14,00. Olha que legal, gente, pra você colocar no seu escritório, no seu estabelecimento comercial, um salão de cabeleireiro, colocar balas, bombons. Essa aqui tá R$ 23,00, R$ 16,00. Olha que lindo o modelo da Volfi. R$ 19,00. Aqui também, gente, tem sempre essas taças aqui, ó, com preço baratinho. R$ 16,00 essas taças, ó. Tem copos, xícaras, com preços bem acessíveis. Taça de R$ 17,00, mini jarra R$ 10,00. Tem essas mini canequinhas estampadas, que tá saindo R$ 10,00. Olha que linda. Essa aqui, de coraçãozinho, tá saindo R$ 12,00. Tem de R$ 8,00, xícaras. Olha que lindo esses copos aqui, com borda dourada. Tá saindo R$ 17,00 esses copos. Muito bonito. Tem ele menor também, ó. O copo tá R$ 10,00 o menorzinho. Olha aí, que bonito. Eu gosto de mostrar, gente, porque faz um ano que eu gravo aqui, mais de um ano, e sempre tá o mesmo preço, ó. Esse aqui, com sisal, tá R$ 22,00, copo com sisal. Você tira esse sisal aí, pra lavar também. Olha as xícaras. R$ 8,00 essas mini xícaras de vidro. São vários modelinhos, bonitinho. Olha aí, que linda. Essa tá R$ 11,00. Jogo de canecas com suporte, tá R$ 80,00, ó. Com quatro peças. Jarras de vidro, R$ 70,00. Essa aqui, ó, de 200ml. Essa garrafa tá R$ 52,00. Com tampa, dali, ó. Aqui tem vários modelinhos de mini taças, de R$ 9,00, de seis. Canecas de 8,00, de 12. Vários modelos de xícaras. Essa aqui tá R$ 10,00. Essa xícara faz mais de um ano que eu vejo que tá o mesmo preço, ó. Essa xícara de pezinho, linda, R$ 8,00. Olha esse outro modelo aqui, que lindo. Essa aqui tá R$ 18,00. A xícara com pires. A xícara é de 105ml. E essa xícara branca tá R$ 22,00, com pires. Gente, se você estiver gostando do vídeo, deixa seu like e seu comentário. Olha esse jogo de porta condimentos, R$ 60,00, seis peças. Ele é de plástico. Tem esse outro, que tá R$ 40,00, conjunto para tempero e suporte, quatro potes. Olha esse aqui, tá R$ 60,00, com oito potes e o suporte de vidro. Tem bastante novidade por aqui, gente. Vou mostrar bastante achadinhos fofos. Olha essa xícara aqui, ó. Tá R$ 7,00. Tem de R$ 11,00. Olha que bonitinha. A canequinha, caputinho, R$ 10,00. Esse porta tempero tá R$ 80,00. Olha esse aqui, dourado, tá R$ 120,00. Porta condimentos, com 12 peças. Canecas, R$ 14,00, R$ 12,00. Olha, tem esse outro aqui, que tá saindo R$ 120,00. Porta condimentos. Dourado. Esse aqui, com 16 peças, tá saindo R$ 140,00. Olha, gente, eu adoro esse cantinho aqui, ó, do café. R$ 28,00. Suporte com quadro, bule. Canequinha esmaltada. Olha que linda essa bandejinha aqui, ó. Com bule e caneca esmaltada. Que linda. Tá saindo R$ 50,00. São várias opções de cor. Azul, vermelho, preto. Olha esses copos, gente. Faz mais de um ano que eu gravo aqui. Eu mostro esses copos. Estão R$ 6,00, ó. Copos com estampa de frutas, de kiwi, de melancia, de abacaxi. Que lindos. Sempre eu gosto de mostrar, gente, para atualizar os preços. Mas eles estão os mesmos preços. Esse kit de refeição infantil, ó, tá R$ 40,00. Que lindo, de pratinho, um copo. Esse azul tá R$ 35,00, com garrafinhas. Olha que linda essa marmita. Tá R$ 42,00, gente. Com talheres. Tem vários modelinhos de marmita. Essa de pinguim, R$ 24,00. De coruja, tá R$ 30,00. Essa aqui tá R$ 24,00. De R$ 29,00. De R$ 34,00. Aqui tem vários modelinhos de pratos. De refeição infantil, R$ 16,00. De R$ 18,00. Porta frio, R$ 18,00. Porta mortadela, R$ 12,50. Pizza, R$ 12,00. Olha essas marmitinhas aqui, gente, de coelhinho. Que bonitinha essa. Tá R$ 29,00. Olha que linda. Tem essa rosa aqui que tá saindo R$ 18,00. São vários modelos de marmita. Eu vou mostrar, gente, para atualizar os preços para vocês. Olha aí os modelos que tem de marmita. Tem essa lixeirinha aqui que tá muito linda. Olha. R$ 20,00. Que bonitas. Olha, esse aqui é um mini dispense de água. Tá R$ 27,00. De bichinho. Tem gatinho. Tem de pinguim. Tem de panda. Olha aí que lindo. R$ 27,00. Tem esse escopo infantil aqui, ó. Que tá saindo R$ 10,00, ó. Copos coloridos. Tem de R$ 11,00. Esse aqui é de R$ 11,00. Com alça. Que bichinho. Olha, esses escopos aqui, antiderrapante. Tá saindo R$ 21,00. De 200ml, ó. Várias cores. E tem bastante modelos de garrafinha aqui, bem diferentes. Que você encontra na Shopee. Olha essa aqui. Que linda, gente. Essa tá R$ 33,00. Garrafinha de vidro. Olha que fofa. Tem uma variedade de modelos de garrafinha, gente. Tem esse modelinho de telefone R$ 48,00. R$ 56,00. Olha que lindo. Copo de plástico de 8,00. Garrafa R$ 32,00. Tem essas garrafinhas rosas aqui. O do Unicórnio. Tá R$ 15,00 a garrafinha. Esse modelo aqui, ó. Tá de R$ 48,00. R$ 38,00. De 22,00. De 38,00. Vários preços. Esses modelos aqui de baixo. Tá saindo R$ 50,00, ó. Essas garrafas coloridas. Esses copos aqui, gente, ó. Do Mickey. Tá saindo R$ 2,00 por R$ 30,00. Com canudo. Esses aqui. Tá saindo R$ 15,00. Tem do Mickey. Da Minnie. Copos infantil. R$ 16,00. R$ 17,00. Aqui tem vários utensílios aramados. Cestas. R$ 40,00 essa cesta. Olha. Tem essa cestinha aqui, ó. Com alça. Ela tá R$ 42,00. Olha que bonita. Na cor rose gold. Cesta quadrada. Tá R$ 32,00. Tem também bastante porta guardanapo. Tá R$ 18,00. Ó. Vários modelinhos de flor. Muita coisa aromada, gente. Tem esse suporte, ó. Para canecas. Pra você colocar xícaras. De pendurar aqui, ó. Tem de 40, 45, de 26. E vários preços. Olha. Esse porta talher está saindo R$ 33,00. Olha que legal. Ele pode pendurar. Na parede, ó. Ele tem um ganchinho. E ele também tem um pezinho. Ele é multiuso, gente. Dá pra você usar pra várias coisas. Colocar várias coisas. Tem esse outro modelo aqui, ó. De porta talher. Tá saindo R$ 23,00. Na cor rose gold. Na cor prata. Tem esse outro modelo de porta talher. Esse aqui. Tá saindo R$ 30,00. Gente. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo, já se inscreva no canal. Porque toda semana tem vídeos novos. E ativa o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. Olha, gente. Essa tá R$ 42,00. Na cor rose gold. E ativa o sininho das notificações. 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 E ativa o sininho das notificações.